Olá, alô! Bem-vindo à disciplina de Fundamentos e Sistemas de Informação, do terceiro período do curso de licenciatura informática. Sou o professor Josimar Fernandes, responsável pela disciplina nesse terceiro período. Cursei Ciência da Computação, especialista em gestão de ensino à distância, especialista em rede de computadores e engenharia de sistemas, mestre em pesquisa operacional e inteligência computacional e doutorando em educação. Ao longo de minha carreira profissional, já atuei com a educação no ensino médio, profissional, no superior presencial e também no à distância. Além de professor da licenciatura informática, sou coordenador de curso na Faculdade Particular, em Cachoeira de Itapemirim. Leciono há oito anos para os cursos superiores e há dez anos para o ensino técnico. Nessa disciplina, você entenderá os conceitos importantes relacionados aos tipos de sistema de informação, suas funcionalidades e importância dentro de uma empresa. O primeiro capítulo é voltado para a parte teórica da disciplina, ou seja, visão geral dos conceitos de dados, informação e os tipos de sistemas existentes no mercado. O segundo capítulo tem como objetivo identificar a importância dos sistemas e como melhorar o desempenho das empresas com essas ferramentas. O terceiro e quarto capítulo estão relacionados ao suporte, os tipos, os benefícios e as funções do sistema de informação na conquista de vantagens competitivas no mercado. Por fim, no quinto e último capítulo, está relacionado aos aplicativos integrados, suas funções nos processos da empresa. O principal objetivo é auxiliá-los nos estudos de nossa disciplina, por meio de dicas e sugestões que destacam os pontos mais importantes a serem estudados a cada semana. Você vai encontrar conceitos com os quais trabalharemos ao longo de todo o curso. Na educação à distância, o ensino é centrado no aluno. Desta forma, a sua eficiência, seu dinamismo e motivação dependerão de você, de sua participação, interação com o ambiente e, principalmente, com o grupo de alunos do curso. Nosso diálogo acontecerá por meio de ferramentas de comunicação disponíveis no ambiente de acesso ao curso. Assim, pergunte, responda aos desafios e participe dos debates. Durante o desenvolvimento da disciplina, você será avaliado da seguinte forma. Participação das atividades semanais, dois questionários, por meio de prova presencial no polo. É importante esclarecer que, além do livro-texto, outros livros foram consultados para completar alguns conceitos a fim de facilitar o seu entendimento. Fonte de leitura complementar estarão postadas em nossa biblioteca virtual. Não deixe de visitar. Nosso desejo é que você possa aprender mais de forma produtiva e agradável. Faremos o possível para que isso aconteça. Nossa disciplina está dividida em oito semanas, com as provas presenciais na terceira e oitava semana. Não deixe de fazer as atividades dentro do prazo estipulado. Um bom passo para ser bem-sucedido no curso é fazer os exercícios e estudar regularmente, evitando, dessa forma, o acúmulo de conteúdo. E lembre-se, aqui você não está sozinho. Uma equipe estará à sua disposição. Um forte abraço para você e, precisando, conte comigo. Bom estudo e desejo sucesso. Um forte abraço para você. Um forte abraço para você. Obrigado.